Bom dia! Hoje, segunda-feira, iniciando a nossa semana. Como vocês estão, crianças? Espero que estejam todos muito bem. Isso mesmo! Hoje, a nossa aula, professora Erika, vamos mostrar? É de arte! E para dar início à nossa aula, nós iremos recitar aqui um poema. Isso mesmo! Que se chama As Galinhas Coloridas, de um autor desconhecido. Vamos lá ouvir? Fui até o galinheiro conhecer minhas galinhas. Tinha de todas as cores, até as pintadinhas. A galinha, olha só, rosa, tem uma cor diferente. Canta bem alto e encanta toda a gente. A galinha amarela gosta muito de brincar com seus filhotinhos. Sai sempre para passear. A galinha vermelha, nunca vi igual. Bota ovos vermelhinhos lá no fundo do quintal. A galinha violeta, olha só, não estava no galinheiro, estava dormindo na sombra de um pinheiro. A galinha azul é muito engraçada. Quando vê as amigas, conta logo uma piada. E esse foi o poema de hoje. As galinhas coloridas. Porque tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Isso mesmo, crianças. Têm aí a costilha de vocês. Vamos lá? O estojo que nós vamos fazer. Uma atividade muito divertida da costila. Olha só! Iremos abrir na página 42 e 43. Isso mesmo! Olha só o que tem como título. Paleta de cores. Olha só, crianças. Observem aqui essa paleta de cores. E, crianças, essa paleta é de uma pessoa, de um artista muito famoso. Muito famoso mesmo, que se chama Van Gogh. Sabiam que essa paleta foi ele que fez? E ele misturou várias cores. Ele usava essa paleta para misturar e criar novas cores. E vocês lembram que nós já fizemos isso nas nossas aulas? Misturas de cores. Hoje iremos fazer uma forma diferente. Vamos lá? Crianças, na página 43, está orientando para você pegar o seu material de apoio. Isso mesmo! Tem aí o material de apoio de vocês. No material de apoio de vocês, vocês irão abrir na página 53 e destacar a paleta de vocês. Que linda! Olha só, crianças! E aqui vocês irão precisar de tinta guache. Isso mesmo! Porque vocês irão fazer a mistura de cores. Irão pegar várias cores de tinta guache. As que vocês tiverem aí em casa. Irão fazer a mistura. Porque vocês irão precisar. Lá na página 45. Lá, aqui, ó. A página 45. Observem aqui, crianças, ó. Aqui tem uma tela. Uma linda tela. Porque vocês serão artistas hoje. Vocês irão utilizar a mistura de tintas dessa paleta, da paleta de vocês. Irão fazer uma pintura. Crianças, ó. Usem a criatividade. Imagine o que vocês querem. Desenhem aqui e pintem. Isso mesmo. Com muita atenção. Com muito capricho. Combinado. E depois fazerem isso. Secar, né. Tem que deixar secar essa página. Vocês irão, ó. Deixar secar também a paleta. Irão retornar lá para a página 43. Porque vocês vão, ó. Colar. Colar a paleta de vocês aqui. Com a mistura de tinta que vocês fizeram. Combinado? Combinado, né? Crianças. Que legal. Lembra, professora Thaís? Quando termina a atividade. O que vocês ganhavam? Estrelas, né? Vai. As professoras enviaram uma surpresa, não é mesmo? Exatamente. As professoras, ó. Enviaram carimbos divertidos. Isso mesmo. Vocês irão escolher aí o carimbo do dia, tá bom? Irão carimbar na pochila de vocês. Combinado? Caprichem. Façam com atenção e com paciência. E agora vocês irão pegar o caderno de desenho de vocês. Vamos lá. Nós vamos fazer, ó. Uma pintura também com tinta. E lembra do poema, hein? Que as professoras no início da aula apresentaram para vocês. As galinhas coloridas. Lembram? Vocês irão fazer a galinha de vocês. Vamos lá. Peguem o caderno de vocês de desenho. E olha só. Vocês irão, ó, pintar de tinta guacha a mãozinha todinha. Não podem deixar aparecendo nada da mãozinha. Com a cor preferida de vocês. Lembrando que o poema tinha várias galinhas, né? Era. Vários cores. Azul. Amarela. Violeta. Vermelha. Laranja também. Exatamente. Vocês irão escolher uma cor dessa. E irão pintar a mãozinha. E aí, ó. E fazer um carimbo. Assim, ó. Um caderno de desenho. Olha só. Tá bom? Vai ficar assim. E depois, né? De carimbar aqui com a mãozinha de vocês. Vocês irão terminar a galinha de vocês. Fazendo o bico, né? O belezinho. Combinado, crianças? Bolhinho. Não esqueçam, ó, de carimbar também. E caprichar nessa atividade. E não esqueçam de tirar foto dele e até os professores. Isso mesmo. As professoras querem ver essa atividade bem caprichada. Ótimo. E agora chegou o momento bem aguardado por vocês. O momento da brincadeira. As professoras já pediram, né? Para o papai e a mamãe providenciar, ó, alguns materiais, né? São dois hoje. Porque a nossa brincadeira de hoje se chama Prenda as Tampinhas. Olha só, crianças. Nós solicitamos foco descartáveis e as tampinhas que foram dos materiais de vocês, tá bom? E vamos brincar agora, professora Thais. Isso mesmo. Essa brincadeira vocês irão precisar que alguém brinque com vocês. O papai, a mamãe, o irmão, né? Exatamente. Porque essa brincadeira não dá para fazer sozinha. Não, não. Olha só. Vocês podem fazer no chão ou em cima de uma mesa, tá? Mas que dê uma distância. Porque vocês irão tentar prender as tampinhas. Então, vamos explicar. Crianças, olha só. A professora Érica vai arremessar aqui, ó, as tampinhas. A professora Thais vai o quê? Olha só. Vocês irão colocar os copos um ao lado do outro. E irão tentar, ó, prender a tampinha. A professora Érica vai jogar. E eu vou tentar prender a tampinha. Então, vamos lá. Olha só. Vamos ver. Você vai preparar, professora? Já. Uhul. Pode parar essa, hein? Tá fácil. Ah, eu vi. Agora eu vou. Isso, irmão. Mais uma. Eita. A última. Ah, já passou. Que legal. Muito bem, crianças. Brinquem, se divirtam, tirem foto, né? Para vocês, Érica. Exatamente. Esse é o momento de vocês se divertirem junto com a família. Isso mesmo. E não esqueçam, ó, de dar o like. Abre o like no nosso vídeo. Combinado? Tá bom? Dá o ok lá. E nós aguardamos vocês amanhã, tá bom? Na nossa aula. Então, por hoje a nossa aula encerrou. Mas amanhã nós estaremos juntinhos de novo. Isso mesmo. Um beijo, crianças. Tchau. Tchau.